Mundial do Câncer e vamos falar sobre este assunto a partir de agora aqui com o nosso ufologista doutor Tiago Lins. Também vou estar recebendo aqui nosso professor Nita Aldeim Sabino para dar algumas dicas sobre a alimentação. Vocês que estão aí em casa, né, passando por uma doença, né, como câncer ou um familiar, seja um parente, seja um amigo, para que vocês possam vir a entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, vamos deixar aqui o nosso WhatsApp para que vocês possam estar tirando dúvidas, tá? Se necessitar tirar alguma, né, alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Contar alguma história, algum relato, enfim, podem ficar à vontade, fala no nosso WhatsApp aí com a nossa produção e manda sua pergunta, seja por áudio, seja por mensagem dita, tá, gente? Como vocês desejarem, tá bom? Bom dia, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos. Agora vamos lá conversar um pouco sobre o câncer. Primeiro, o que é que é o câncer? Qual é o tipo de alimentação também, né, que as pessoas que estão passando por esse momento, elas têm que se alimentar, então eu quero perguntar aos dois, né, o que é que é o câncer e também o tipo de alimentos a gente pode estar colocando para essas pessoas que fazem quimioterapia e estarem comendo nesse momento. Muito bom dia, bom dia a todos. O câncer é um tema muito sensível, né, nas famílias. A gente precisa lembrar sempre que a gente não trata de câncer, mas das pessoas, que é um ponto muito importante. Nós precisamos entender que o câncer, ele vem cada vez mais aumentando-se a incidência e é uma doença muito facial. Vários órgãos, vários locais de organismo podem desenvolver o câncer. E esse é o cuidado que nós temos que reativar nessa, não celebração, mas nessa data de recordação e alerta sobre o câncer. Nós precisamos ter, de fato, uma vida com melhor qualidade e ter um diagnóstico mais precoce, porque o câncer pode existir sim. Os dados do Inca trazem para Paraíba cerca de 8 mil novos casos por ano de câncer. Nós tivemos aí um período de represamento do diagnóstico câncer devido ao Covid, onde muitas pessoas deixaram de realizar o diagnóstico e suas consultas. Então, talvez, nos próximos 10 anos, nós tenhamos um aumento do diagnóstico de câncer e precisamos, sim, desses momentos com vocês para alertar a sociedade. É verdade. Que tipo de alimentação a gente deve estar comendo, né? Nós, nós, né, devemos comer para se prevenir, vamos dizer assim. E para as pessoas que estão passando, né, por uma quimioterapia, por exemplo, né, que às vezes tem que fazer um tipo de alimentação diferenciada. Bem, primeiramente, bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite e falar sobre alimentação e oncologia também, né, assim como o doutor falou, é um tema muito importante, muito sensível, certo? Primeiro porque hoje já estima-se que de 30, 35% dos cânceres tem alguma relação na sua carcinogênese, né, no seu aparecimento, tem alguma relação com a alimentação. Então, desde a concepção lá dessa patologia, já existe a importância da alimentação, como você falou, a prevenção passa por uma alimentação mais saudável também, assim como também, ao longo dos anos, a alimentação vem ganhando uma importância no tratamento do câncer. Antigamente, a gente pensava como um adjuvante apenas, mas percebeu que, principalmente, a desnutrição, a perda de massa muscular está relacionada a uma maior mortalidade causada por esse tipo de patologia, daí a importância de uma alteração da alimentação. O principal problema que a gente encontra na alimentação quando se trata de oncologia é a ingestão calórica, a ingestão de uma alimentação um pouco mais completa, tá? Então, casos de desnutrição nessas pessoas é muito comum e isso está causando uma maior mortalidade. Então, aí existe uma série de estratégias que a gente precisa lançar a mão para poder aumentar essa ingestão calórica ou até manter para manter o estado nutricional ali adequado. Maravilha. Vamos fechar o diagnóstico, doutor. É, o diagnóstico de câncer, ele é muito cuidadoso. Nós precisamos ter um período de perspicaz, porque durante um longo período o câncer é assintomático e ele não vai dar nenhum sinal, nenhum sintoma. O diagnóstico do câncer, ele passa pelo processo de rastecimento com os exames precoces, como estão preconizadas a mamografia e o exame de próstata no homem e o diagnóstico, ele é precisamente realizado através da biópsia, onde é retirado um fragmento do tecido desse nódulo ou desse tumor inicial, que é levado ao microscópio e é esse, feito a leitura de uma lâmina ao microscópio e definindo-se o diagnóstico do câncer. Depois do diagnóstico, temos que dar um segundo passo, que é realizar um estadiamento, que seria fotografar todo o organismo para definir e confirmar que não há nenhuma célula à distância nos outros órgãos, como o pulmão, o fígado e os ossos. Caso haja, o estadiamento e o tratamento, ele é modificado. Então nós temos o diagnóstico e o estadiamento para então prosseguir, pensar no tratamento. Muito bom. Tem um caso que eu estava vendo na internet de um pai, né, que ele já foi diagnosticado três vezes e perdeu os três filhos do câncer. Não sei se vocês chegaram a ver isso na internet, né? É genético isso, mas só que o dele, eu sei que é genético, com certeza. Mas aí o dele é um caso bem rápido. Como que ele perdeu os três filhos em quatro meses, não foi? Mais ou menos isso, eu acho que foi por aí, se eu não me engano. E aí, que caso, é um caso específico esse de câncer? Por que é tão rápido você perdeu seus filhos assim? Ele tá aí pela terceira vez? No caso de câncer e especialmente nessa situação, é muito importante que a família ou o cidadão procure uma consulta para conseguir compreender melhor a sua história, a sua história familiar e o seu risco de câncer. Porque todo câncer é genético. Cerca de 10 a 15% são puramente genéticos, são hereditários e herdados dos pais, mas os demais eles são adquiridos através de usados como alimentação, exercícios não realizados, tabagismo, alcoolismo. Então, esses fatores de risco, durante toda a vida praticados, eles vão lesando o DNA naquele processo de envelhecimento natural no nosso organismo. Então, nós temos um que sejam puramente genéticos, mas outros que são causados por nós mesmos, dando-nos no DNA. Então, é importante ter essa consulta. Muito bom. Vamos colocar aqui, a gente já tem pergunta? Vamos voltar aí à primeira pergunta. O meu tio teve um tipo de linfoma muito raro e conseguiu fazer o transplante auto-autólogo. Melhorou, mas agora teve uma recidiva com o mesmo tipo. Seria necessário outro transplante, doutor? É necessário ter mais dados do caso, para saber o que foi realizado o tratamento para ele e qual o subtipo do linfoma. O linfoma se divide por vários subtipos moleculares também. Provavelmente sim. E uma vez que nós tenhamos o câncer, nossa busca para a cura, mas durante a nossa longa vida, nós podemos ter um risco também de ter um novo câncer. Então, pode ser sim uma recidiva, mas também pode ser outro neoplasia. Por isso que é muito importante que essa família que fez a pergunta busque, retorne ao seu método de origem e faça um novo acompanhamento. Existem tipos de câncer, não é isso, gente? Existem vários tipos de câncer. Por exemplo, o Edson Cellular não teve câncer, foi curado. Alguns artistas que a gente conhece, a gente coloca os artistas porque eles são mais em evidência na mídia. Tem muita gente que eu conheço também que teve, por exemplo, câncer de mama, teve de um lado, teve do outro. E hoje está aí, vive super bem, com certeza vive bem aí, melhor do que quando estava. porque passou por diversos tipos de tratamentos, que tem os tratamentos, né? Esse eu acho que tem vários tipos, acho que tem a quimioterapia, radioterapia. Tem mais algum outro que eu não sei? É, essa sua colocação é importantíssima, né? Eu acho que, por vezes, até mesmo a mídia, a sociedade, a família tem medo dos dados do câncer, dados de estatística, mas muitas pessoas hoje já vivem, sobrevivem super bem com qualidade de vida após passar pelo câncer. Então, nós temos aí diversos tipos de câncer, o mais comum ainda é o câncer de pele, para as mulheres nós temos a importância do câncer de mama, para os homens nós temos o câncer de próstata, nós temos o câncer de pulmão, é com maior atenção as pessoas que foram tabagistas e são tabagistas. Nós temos o câncer do tubo digestivo, onde toda a parte nutricional tem uma correlação muito direta. Nós temos que entender que a busca maior é para trazer o tema câncer para as casas, famílias, vizinhos, para que a gente consiga ter hábitos saudáveis de prevenção. Então, temos um rastreamento precoce adequado e consigamos viver longamente sem a história de câncer em nossa vida. É claro que se nós tenhamos uma história familiar de câncer e eu tenho o risco de ter câncer, você pode ter o risco de ter câncer, você não pode ficar parado. A gente precisa ter hábitos saudáveis, fazer acompanhamento, para que se de fato ele vai surgir, nós tenhamos ele diagnosticado precocemente para eliminá-lo. Se os dados do INCA nos falam que 8 mil paraibanos podem ter câncer a cada ano, não sei quem será esse paraibanos, pode ser eu, pode ser você. Então, se nós temos essa informação, nós precisamos buscar uma consulta especializada. É verdade. Agora, só um minutinho, guarda aí. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. A questão da higienização dos alimentos é importante? Com certeza, sim. Claro que é importante para toda a população. Para todo mundo, né? Exatamente. Em geral. Então, parte desses alimentos que a gente falou que está ali associado ao aparecimento do câncer, assim como o doutor falou, existem vários fatores, é multifatorial, mas está também a presença de algumas substâncias, resíduos que podem ficar alguns alimentos. Está relacionado também a ingestão de alimentos ultraprocessados, que ali tem uma quantidade maior de substâncias químicas, podem trazer ali uma agressão celular que... para quem tem uma predisposição, pode ser um fator importante, a higienização dos alimentos. Existem alguns tipos de toxinas, principalmente produzidas por fungos, que podem causar o câncer, certo? Então, principalmente em cereais, em frutas, que têm uma característica mais ácida, existe essa possibilidade de aparecimento desse tipo de fungo, que pode produzir algumas toxinas que estão associadas ao aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, existe também essa parte de higienização dos alimentos e cuidado na ingestão de alimentos também ultraprocessados, que têm uma relação com o aparecimento. A gente deve ter o cuidado antes mesmo do aparecimento, não só no tratamento. No tratamento, a gente vai se preocupar, por exemplo, auxiliar na quimioterapia, na exposição a vários medicamentos, porque quando a gente tem... não é o doutor vai saber explicar também, é... quando a gente tem o câncer, a gente tem uma forma de multiplicação celular diferenciada, certo? Então, boa parte dos farmacoterápicos que são utilizados é para diminuir a nutrição desse tumor, só que ela acaba afetando outras células que são saudáveis também. E aí vem a nutrição para tentar manter, né, ali essa organização das células que estão saudáveis e assim minimizar os sintomas para fazer com que haja recuperação, como foi bem falado. A nutrição é fundamental porque ele deve iniciar esse cuidado de prevenção do câncer a partir da vida escolar, né? As crianças precisam ter uma alimentação saudável. Então, o câncer, ele vai surgindo a partir, normalmente, dos 40, 50 anos. Então, do nosso hábito, dos 5 anos de idade até os 40 anos de idade, que nós temos uma faixa etária maior de risco. Então, é fundamental ter esse cuidado familiar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e eu volvo já já, tá bom?